Salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou o Lusquilha, começando mais um vídeo aqui com vocês, beleza? E foi o melhor, vou tá trazendo mais um campeonato de edite, mano Já perdi as contas de quantos campeonatos eu já fiz aqui Não é simplesmente, mano, eu gosto de fazer e vocês também gostam Então eu continuo fazendo aí, beleza? E foi o melhor, é bem simples de você participar, beleza, mano? Vai tá tudo explicadinho na descrição, então dá um pulo na descrição Que vai ser importante aí pra você tá participando, beleza? E família, eu vou tá deixando, mano, a hashtag no comentário fixado Desse vídeo aqui e tudo bem nos comentários, na descrição desse vídeo aqui Na hashtag, mano, que você vai fazer seu edit, beleza? Capricha em nosso edit, mano, pra você ser escolhido, beleza? Você vai postar o seu edit no seu canal com a hashtag que tá na descrição aí, beleza, mano? E aí, mano, você posta E logo em seguida, mano, eu vou tá escolhendo aí 16 editores, beleza? Pra tá participando aí do campeonato de edit, beleza, mano? Então é isso, família, não deixe de participar Boa sorte e até o próximo vídeo